Amém 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 que a gente teve que fazer o acompanhamento, e de 2020, em novembro, eu fiz esse exame, e lá constou uma massa muito grande entre o meu coração e o pulmão, e a minha mãe pegou aquele exame, e ela não deixou comigo, mas antes ela me fez uma pergunta, se eu tinha alguma coisa no meu coração, se eu ia passar por essa enfermidade de novo, e eu falei para ela que não, que eu não tinha dentro de que eu ia passar por isso novamente, só que Deus permite muita coisa na nossa vida, irmãos, para ver até onde vai a nossa fé, né? E o que aconteceu? Fui para o médico, dia 22 de dezembro, chegando lá, a médica falou para mim, só que eu achei meio suspeito, irmão, uma coisa assim, do meu irmão, que ele é exulto, e ele não gosta muito de ir ao médico, e eu percebi muito assim comigo, e que nós dois, nós irmãos, nós se pegamos, nós se amamos, mas é desse jeito, e ele foi junto, pô mãe, eu quero ir, eu já achei estranho, eu falei, mas por que ele quer ir junto, o que que está acontecendo? Mas eu fumo com toda alegria, né, porque quem me conhece está, eu estou indo, para todo mundo é canto, chegando lá, irmãos, a minha mãe já estava desconfiada, a família quase toda, né, tomaram o saldo de mim, mas assim, eu trouxeram embora, eu falei, ah, eles estão escondendo algo, chegando lá, a médica perguntou para mim, é, qual foi a sua última química? E lá, doutora, eu não sei, então, Débora, quem está constando que você está com a doença de novo? Eu falei, Jesus, e água? Mas o mesmo Deus, que operou em 2018, o milagre que ele fez de mim, ele continuou aqui dentro de mim, ele não vai, ele não aceita essa conversa dentro de mim, a gente gosta, porque a gente é carne, você chora, você é de desespero, mas em um momento, eu coloquei dentro da minha, no meu coração, na minha cabeça, que eu ia passar por aquilo de novo, e ela falou para mim, você tem que se internar rapidamente, eu falei, doutora, eu não vou passar nada novo para a minha família? Não, doutora, pelo amor de Deus, deixa, por custo, ela deixa eu passar, mas dia 4 eu quero você aqui dentro, sem falta, dia 4 fomos nós lá, me internei, chegando lá, irmãos, eu fui toda de verde, e, irmãos, eu não gosto de cadeira de roda, e lá, é um procedimento do hospital, tem que ficar na cadeira de roda, eu não queria, e eu fiquei nervosa, porque eu estava subindo por causa da cadeira de roda, não é tanto que eu estava sendo internada, era por causa da cadeira de roda, e veio uma pedra da parte de mim e falou assim, você está toda de verde, você sabia que verde é a esperança? Eu falei para ela, eu sabia que verde é a esperança, entramos, irmãos, na segunda-feira, você já vai passar pela quimioterapia, você vai fazer quimioterapia, não ia fazer nem visão, nem mais, nem uma cirurgia, nada, simplesmente ia chegar e eu já ia direto para a quimioterapia, chegando no quarto, no quarto mínimo, minha mãe tirando foto para ver se a gente inventava o outro, mãe, eu tinha a cama, a gelatória da cama, a gente encontrou irmão, subir, inventava, a gente encontrou qualquer coisa, e aí, nós estávamos, e toda hora, mãe, cadê a médica, cadê a médica, nada da médica, passou a segunda-feira, minha médica não chegou, minha mãe já tentava dar meu cabelo, minha merceira, porque eu não falava, porque você vai passar de novo, e eu não fumo. Na terça-feira chega o quê? Outra médica. Débora, a sua médica não vai vir porque ela está de férias, vai entrar de férias, porque foi muito pouquinho, porque ela está cansada, então eu vou tomar conta do seu caso, e você vai fazer uma biópsia, eu falei, eu não vou, doutora, você vai, eu conversei com a médica, e tem que fazer essa biópsia, e eu não estou mais, eu estou aqui internada, porque já deu resultado, a médica não deu, então não tem motivo de vocês me cortarem de novo, ela disse, me cortarem de novo, ela falou, Débora, eu estou se caçando desde ontem, você me se internau, que dia, eu fui internei ontem, Débora, eu andei esse hospital inteiro, e não te achei, por que ela não me achou, irmãos? Quem foi que me escondeu? Foi Deus, que me escondeu, por ela não me achar. Sabe o que aconteceu? Você vai fazer uma sessão, porque você está com a doença, com o braço, no pulmão, você, Débora, não tem jeito, ou você vai fazer por aqui, ou por aqui, e nós precisamos do teu exame. Falei, Doutora, eu me internei sem exame, por que? Eu vim direto, né? E vai, mãe, mandar as fotos, aí já fez o médico, mas eu olhei e falei assim, mas peraí, mas aqui não está mostrando que você tem um câncer no braço? Como que eu vou tirar alguma coisa de você, se aqui não está mostrando? Falei, mãe, o que está acontecendo? Ele falou que eu estou com o câncer no braço. Naquele momento, Bianca, eu e a mãe, nós não sabíamos se chorava, se sorria, ou se ficava quieta. Mãe, ó, está quietinha. O medo era, pronto, não é não ficar quietinha, não é? E nós ali, no outro dia veio outro médico, no outro dia veio outro médico, então passei com quatro médicos. O último médico fez, eu fiz uma tomografia, e ele constou realmente que estava com uma massa muito grande entre o coração e o pulmão, e estava oprimindo, então eu tive que tirar aquela massa de todo jeito. Falei, então vamos lá. E o medo, o mãe que ia entrar de novo na vaga. Esse é o maior pessoa, o maior dia de cirurgia, quem fez mais do meu irmão, fui eu, que fez a cirurgia. Falei, mas senhor, estava com as mãos. vim embora depois de uma semana, a mãe me ligaram falando que eu ia fazer a cirurgia dia 2 de fevereiro. Me internei, e... e quando cheguei lá, eles não deram, nem tem que ter despedido a minha mãe. Simplesmente ele me pegou, falou, vou, ela pegou minha sala, e saiu da batalha assim pra mim. Eu fiz, tchau mãe, porque a cirurgia era de risco. Eu poderia morrer ali. Ele poderia pegar uma aveia minha e eu morrer na hora. Ou, se pegasse a pula aveia queria que minha bebida teve uma cirurgia de coração. E ela queria participar da cirurgia. Só que o médico falou pra ela, mãe, você não vai participar porque se eu for dizer uma coisa com a tua filha, você não vai levar aquele partido que tava no meio. E eu entrei ali, irmãos. Só que Deus é tão fiel na minha vida que quando eu entrei ali, a minha pressão tava ótima, o meu pensamento tava ótimo. Por quê? Porque o dono da bênção estava comigo. Deus nunca deixou de segurar as minhas mãos. E eu entrei a sala de cirurgia, fiz a cirurgia, depois eu fui, fiquei no tempo lá, nesse ATI, minha mãe. E eles lá fora, eu demorei muito a acordar. Quando eu acordei, eu fui pro quarto e aonde tava muita, muita Covid em 2021. E eu fiquei no hospital onde as pessoas estavam com Covid. E Deus nos quartos até nos cair. e quando eu tava lá, deitada na cama, eu escutava a palavra assim, é aqui que é o quarto da Débora, ela é minha filha, né, Débora, Débora. E eu gritava, gritava, eu não podia gritar, mãe, eu estou aqui, mãe, eu estou aqui. Quando ela entrou na porta, elas vêm na minha direção, chorando em cima de que Deus é fiel, filha, Deus é fiel, você tá vindo, você tá aqui. E o médico encontrou ela e ele falou, tudo que eu vi pela frente de caroça, eu tirei dela, agora eu vou me esperar. Fiquei um dia só internada, comi, irmãos, que foi uma bênção, nem a cirurgia que eu ia no pescoço, não fez, eu tomei, com uma sopa deliciosa, até nisso, e fomos embora. e até com cuidado de Deus, irmãos, não só dessa vez, como em 2018, o que a gente passou, o Roberto e a minha mãe ficou comigo em 2018. E só a minha mãe tava trabalhando, o meu marido pós, com o negocio, e a gente passou com muita dificuldade, porque ninguém me ajudou, de autoridade, era tudo do nosso bolso. Só que Deus enviava anjos dessa igreja aqui também. Vamos falar daqui, em geral, tá, irmãos? Vou falar daqui hoje. Deus usou muitas pessoas daqui pra me abençoar. Chegou um momento que a gente tinha, sabe o que pra comer dentro de casa, minha garcinha? Era o que meu marido plantava no quintal. Era arroz, feijão, catador e quiabo. Era o que eles comiam, porque eu não conseguia comer. Mas mesmo assim, Deus cuidou da gente. O Roberto fazia queijo e vendia aquilo, e o irmão pagava 10 reais de queijo e dava mais 50 reais pra fazer seu caro. Naquela época, 50 reais, enchia o pão de um carro. Era assim o pão que Deus fazia. Tinha pessoas, que falavam assim, Roberto, chegou um momento e eu falei, mãe, a gente precisa ir pra prudente porque o nosso carro não tem combustível. A pessoa está aqui. Ligava pra ele e falava, você vai ver que o cultuou a gente não falou nenhum. Vem com o carro da Débora que eu vou encher o tanque pra ele. Deus cuidou até isso. Como Deus é maravilhoso. Então a gente precisa ter mais fé. Você precisa acreditar naquilo que você pede pra Deus. Que Deus te dá. Quem falou pra você que ele não vai te dar? Quem falou pra você que Deus não cura? Ele cura. Ele cuida sim. E mesmo que a gente estava comendo arroz, feijão, catarô, quinhado, mas nós tínhamos o que comer. Porque tinha muita gente e hoje não tem nem isso na mesa pra comer. E quem falou pra você que ele não estava cuidando mesmo com isso? Mandioca? Que coisa deliciosa. Só quando eu não podia comer, eu não tinha fome. E aí, irmãos, o que que eu quero dizer pra você? Cadê a tua fé? Onde está ela? Às vezes a gente deposita a nossa fé na nossa mão direita, direita, esquerda, mas e ele? Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo na nossa vida. Irmãos, voltando, que eu já falo nesse assunto, voltando daí uma semana eu fui pro médico de novo. E eu vim de um carro para se esprender o Deus, eu vou chegar lá aquela biópsia e vai estar pronta. Quer ver? Era só trocar. Quando nós chegamos, a moça falou, nossa, o meu problema acabou de chegar com a sua biópsia. Me deu uma crise de choro. Minha mãe está com a biópsia, mas a mãe não abre. Não abre, mãe. A mãe não vai abrir. Sentamos lá esperando o médico. O médico veio, me chamou, sentando lá na frente dele. E ele falou assim, aí Débora, como é que você está? Eu sou bem, graças a Deus. Eu vou, minha cirurgia, estava ótima. E, oh, aqui tem um negócio aqui. Eu falei, mas que negócio? Então, tem uma aceitatriz dentro de você. uma aceitatriz no seu mediastino. E o Pets Cranus, ele é um exame que ele tudo dentro da mão se demonstra. Ele vê tudo. Tudo, célula cancerígena, tudo o que no seu corpo ele pega. Então, mas não é possível que esse Pets Cranus não usou essa aceitatriz aí eu falei, doutor, tá bom, eu estou com essa aceitatriz, tá, mas e aí, eu estou ou não estou com a doença? Ele olhou para mim e falou, não, você não está com a doença. Glória a Deus. Eu falei, mas como é que eu não estou com a doença? Ele falou, não, aqui não estou dando nada, você não tem nenhuma doença. Aí eu já levantei o meu cidadão, sou desvantei e falei assim, então ele, sabe por que essa aceitatriz? Porque quando Deus faz um milagre, ele faz por completo. Ele é uma aceitatriz, que é para vocês verem que ele confunde até a medicina. Essa aceitatriz foi a Deus que deixou para você ver, doutor, que ele ainda é Deus, porque quando ele faz milagre, ele faz por completo. faz milagre, eu espero nunca mais como médico, só nos corretores aqui, nós vamos se ver. Falei, porque doutor, meu Deus me curou. E ele falou para mim, olha Débora, a gente como na medicina, é difícil reconhecê-los, mas eu estou vendo que Deus é na tua vida. Agora, aí eu pergunto, por que essa aceitatriz? foi Deus que deixou para ele dizer que quando Deus faz milagre, ele faz por completo. Irmãos, eu saí lá de dentro, com meus sorrisos, eles estão falando para mim, quando era bom, eu saí falando para todo mundo, né mãe? Que Deus me curou, que Deus é perfeito, e saí de lá glorificando a Deus. E o que que eu aprendo com isso? Irmãos, eu fiz até uma colinha aqui, porque é muita coisa, né? E a minha mãe, eu louvo a Deus pela vida dela. Louvo. E eu tenho orgulho de ser sua filha. Muito. Ela é uma guerreira. E eu me espelho nela. Sabe por quê? Os três filhos dela com terem câncer. Imagina o coração de uma mãe. Hum? Três. Ela estava se preparando para ir e já não estava para ver a outra que estava com câncer. O que que acontece? De repente, ganhei ele com câncer também. Depois, ele me armou. Imagina o coração dela. Se não fosse Deus sustentando ela, segurando ela com as mãos dele. Porque a gente se espelha com a nossa mãe. Tudo é mãe. Tudo que eu queria minha mãe. Mãe, mãe, tudo era ela. Sabe o que ela fazia? Para ela chorar, gritar, para ela não levantar. Ela vinha aqui. Ela vinha para ir a casa pegar algumas coisas. Só que ela vinha chorar aqui. Não na minha frente. Para demonstrar que ela era forte. A mãe estava somada. E ela nunca desistiu. Pensa na mulher de fé. Isso é o que ela falava para mim. Filho, quando você for orar, você fala que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável. Era assim que eu orava. Foi assim que eu me ensinava diante de tudo isso. Para fazer a vontade dele. E eu orava assim. Eu orava para Deus me curar. Jesus me cura, me cura. Não. Senhor, seja feita a tua vontade. Ela me ensinou isso. Para que o Senhor queria fazer a vontade dele sobre a minha vida. Agora eu te pergunto, como ela como mãe fala que eu faça a vontade de Deus. Mãe, você é uma mãe que você está falando com o Senhor. Senhor, eu não cura meu filho. Ele precisa, Senhor, eu não fico sem meu filho. Ela falava isso para mim. E a minha irmã, irmãos, lá do Japão, tudo que ela sentia, eu sentia. Parecia que nós estávamos conectados. Era uma coisa assim tão menina. o que Deus fez, Deus uniu. Deus permite isso na nossa vida para colocar certas coisas no lugar. Sabe quantos anos que a gente não falava com a minha irmã? 20 anos. Há 20 anos que eu não via minha irmã. Há 20 anos que a gente não conversava com a minha irmã. E através disso, que a gente voltou a ter contato com ela através dessa doença. Deus permite muita coisa boa. Isso é outra coisa, irmãos, que Deus fez. As pessoas que oravam por mim, falavam assim, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. só que eu não coloquei na minha cabeça não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer. Eu não tinha medo de morrer. Eu não tinha medo, irmãos, porque foi ali em 2018 que eu tive uma intimidade com Deus porque eu fui conhecer Deus. Se eu for explicar para vocês o que aconteceu comigo, a minha intimidade, o que aconteceu comigo, porque eu fui conhecer verdadeiramente Deus, eu não consigo explicar para vocês. Não consigo, irmã Jacinda, porque foi coisa sobrenatural sobre a minha vida. Amém, Jesus. Sobrenatural. Eu não vou conseguir explicar para vocês, mas foi ali em 2018 que eu fui conhecer Deus. E eu não lago por nada. Amém, glória a Deus. Nada, nada, nada. pode vir o que fosse da minha vida. Se Deus quiser me levar com Ele, eu vou. Eu não tinha nenhum medo. Nem, 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 nem. E eu agradeço a Deus muito pela vida dela, pela vida do Roberto, que cuidaram de mim, mas não cuidaram de uma senhora. Que coisa linda. Coisa linda de Deus. e eu sou grata a Deus também por vocês. Porque na bênção não foi só minha. Foi na igreja toda, porque vocês oraram por mim. Amém. Vocês participaram dessa minha cura, dessa minha bênção, da bênção da vida da minha irmã, da bênção da vida do meu irmão. Ela mandou eu agradecer vocês, por vocês terem orado e continuando pela vida dela. Porque a gente, querendo ou não, a gente teve a doença. Então a nossa vida não é mais, tipo, a gente teve. Então não é mais igual uma pessoa que nunca teve. A gente teve. Só que as pessoas têm mania, irmão, de igual agora, dia 7 de março, eu tenho um médico. Eu tenho que fazer os exames e voltar lá. Você é carne, na minha dor, só que as pessoas misturam medo na fé. Eu não perdi a minha fé. Eu tenho medo de passar o que a minha carne passou. Não é fácil. Não é. E as pessoas têm mania de falar que a supermigade não é para a morte, mas se para a glória de Deus. Mas e quem disse para você se eu morresse? não era a glória de Deus? É. Eu nem ia falar na glória de Deus? Então tem pessoas que interpretam. Lógico, tem pessoas sim. Mas e quem disse para vocês que não era para a glória de Deus que Deus me levasse? não é? E teve um dia que eu passei muito mal. Eu falei assim para a minha mãe, é hoje. Deus Deus já me recolhe hoje. Irmãos, nem na mão que só foram, tá? Eu não conseguia falar, andar e nem comer. Eu fui para 42 quilos. Imagina desse tamanho com 42 quilos. Minha mãe que vinha da cabanha, meu marido, eu não comia, eu não conseguia nem beber água. E estourou um negócio da minha boca. Eu não sei falar o nome da quimioterapia é isso. Cada 100 pessoas, uma só acontece isso. Eu vi a contemplada. E eu fiquei isolada uma semana no isolamento. E era minha mãe e mãe do barco que ficavam comigo e meu esposo. E estourou o arroz. Estourou tudo aqui dentro do meu corpo, dentro do meu olho. E eu não falava, não escrevia. E a best perguntou para mim e ele falou assim, se a Bébera não sairia dessa, não tem jeito mais. Antes de acontecer isso, que eu achei que Deus ia me levar, eu pedi para a minha mãe, chama o meu irmão, o meu sobrinho, eu quero ver, quero ver eles. Eu não conseguia me dar direito. Só que Deus deu uma visão ou um sonho não ser direito para a minha mulher, a Gislaí. E no mesmo dia que aconteceu isso, eu tenho uma avó, uma menzinha, ela é crente há 45 anos, não é mãe, mais ou menos. E ela fala que eu sou a meta preferida dela, ela responde de ninguém, que eu sou a meta preferida. e ali quando o meu irmão chegou, eu sem cabelo, deitado, sono, não tem jeito de explicar o que eu fiz. Quando ele viu aquilo, ele assustou e o meu irmão naquela era, ele quer se fazer de forte, não tem jeito de fora. Quando ele viu aquilo, o meu irmão se desfixou a chorar. Eu não conseguia mais, eu estava sem cabelo e assim, eu não conseguia ficar no ar no meu pedido. O meu corpo, ele vinha pra frente, eu não tinha nem que limpe de ficar, era só assim, na cabeça baixa e toda hora fazer dança de vômito. e eu de repente desmaiei. Desmaiei, meu pai me pegou, me levou pra cama e naquele mesmo dia a minha avó me ligou. Filho, como é que você está? Eu tive que firmar a voz, foto bem. Eu tô ótima, avó. Se tem certeza, tem certeza, foto boa. só que naquele mesmo dia na Jéssica, ela teve uma visão. Eu toda de branco, quatro homens de branco e eu em cima de uma vaca. Eles me carregam. só que na visão que a Jéssica teve, tinha duas pessoas que estavam olhando por mim. Duas. E no mesmo dia a minha avó teve essa visão. E quando ela viu isso, que ela falou, disse que eu ainda chamei ela e falei, vó, eu estou indo. Eu vou deixar a Júlia com a senhora, só que cuida dela pra mim. ela respondeu, eu cuido. E aí ela se prostou, dobrou o joelho dela e começou a clamar, a gritar, Senhor, não leva minha neta. O Senhor saiu com a comeração, não vai aguentar. Não leva, Senhor, eu te suplico. E a outra, não. Minha mãe, a cor de banho de vó, que eu sei o quanto era o meu é a minha avó. Agora, eu te pergunto, Deus, ouviu uma oração de papai, de pavó? Aí, eu te falo, quem disse pra você que você vai dobrar os teus judeus e pedir pra Deus? Hã? Pensa que ele não vai te dar, ele vai te dar, assim? Quem disse pra você que Deus não vai resolver a situação dentro da tua casa? Com teu esposo, com teu filho, qualquer família? Quem disse pra você que Deus não resolve? Deus está esperando de você, é a sua atitude, é você cobrar os teus judeus e pedir pra Deus, eis, é aqui, Senhor, eu preciso pedir, você tem que pedir, clamar, chamar ele pra dentro da tua casa, convida ele pra dentro da tua casa, estende as tuas mãos sobre a tua casa, sobre o teu marido, sobre o teu filho, sobre o teu marido, sobre aquilo que você necessita, quem disse pra você que você não é capaz? Você é capaz sim, a gente tem a minha de ficar pedindo o outro cobrar por você, dizendo que você mesmo pode, pega a sua bíblia, abre a sua bíblia, vai falar com Deus, que Deus fala com você na palavra, vai cobrar teu judeiro, vai pedir pra Deus que ele fala sim, Deus fala sim, tem pessoas que ativerem com a igreja, e falar que Deus não falou, falou sim, abre teu ouvido espirituais, porque Deus fala através de louvores, da arpa, Deus já começa a falar com você, eu tenho para te dizer que tem crente que está com fala como espiritual, ele fica ali, naquele mundo inteiro, você que está em coma, não faz nada, e quer que Deus faz tudo, onde já se viu, você tem que fazer sua parte pra Deus fazer dele, não é prostado, sentado, sem fazer nada, se pedir a Deus não vai se humilhar pra Deus, não estou falando pra você se humilhar pra ninguém não, é pra ele que ele vai te dar, tá faltando isso pra gente, é isso, e a gente não está indo, não está colocado em Deus, e nos pastores, nos te quem não é assim, não, a culpa está em nós, e nós leves não buscamos da valeta, o que você busca? Eu não estou falando, para mim também, estou pegando para mim mesma, a gente fala muitas coisas, o que que aconteceu? Deus Deus ouviu ou ouviu? Amém, olha aqui, olha o milagre aqui, você é o milagre de Deus, eu sou o milagre de Deus, nós somos milagre, ai meu Deus, você foi com nada de um câncer, só um milagre sim, irmão, ai que Deus, cabeça, meu Deus do céu, Deus se curou, ai que Deus se curou, você não é o milagre? Não é só um milagre que foi uma coisa grande, uma coisa, não, você é um milagre sim, só que você está respirando, hoje aqui você já é um milagre, o meu pastor, o pastor Patrici, ele tem mania de mim, ele fala assim, como se chama aquele hino, meu Deus, agora ele se curou na minha cabeça, não quer que ele planta pra mim, e é tipo assim, eu passo na rua, e fazer a obra, não é só dentro da igreja, né irmão, eu conto o meu testemunho, dentro do banco, na praça, no meca-rua, eu vou contando, não tem tantos câncer, nem de mercado, eu falo, eu sou o milagre, porque Deus fez isso comigo, e eu tenho a sorte, de como eu fiquei, na situação que eu fiquei, e como eu estou comendo, como vocês estão me vendo, mas como eu fiquei antes, como que eu fiquei antes, irmãos, e aquele dia que aconteceu tudo isso, comigo, Deus me reconflou, e em um momento, eu coloquei dúvida, que Deus ia fazer o milagre na minha vida, em um momento, e se Deus me levasse também, ah irmão, lógico, não é que, não sei se é sindical, não é não, mas, eu ia feliz, porque eu estava com ele, porque a gente que somos, né, evangélico, a gente somos crente, nós temos que ter certeza, da nossa, da, da, da nossa vida, né, a vida de Jesus, que nós somos com ele, porque se nós tivermos aqui, não tivermos certeza, estamos perdendo tempo, estamos perdendo tempo, não é verdade? eu não tinha medo de nada, de nada, única vez, irmão, que eu, que eu senti muita dor, e a minha mãe, pegou e me tocou, um calamonte, nem calamonte, mas, vocês não tomaram, não há nada, minha mãe, tomou até, eu não, porque será, me deixou às ondas, a mãe, eu não quero, mas, porque eu estava sentindo dor, nem calamonte, nós, eu teimava, eu dormia, Deus cuidava até nisso, a única coisa que eu tinha medo, era de perder o cabelo e dormir, onde já seria isso? Eu achava que eu ia ficar feio, meu marido, me ia gostar, e nenhum momento, eu vou dizer assim, ele saiu do meu lado, eu madri, esse cabelo, a gente fica verde, você não tem nem cor, quando você faz, esse tipo de tratamento, você não tem cor, você fica com uma cor, muito estranha, e, e ele ficou ali, do meu lado, todo o tempo, que irmãs, quando eu tive aquela gota, aquilo fedia, fedia, não mãe, não, era horrível, e tudo dava assim, enquanto ele ficou comigo, no hospital, ele ficou uma semana isolada, e a minha mãe falou para ele, e ele é, ele não é muito assim, nervoso, eu que sou mais nervosa, sabe, ele é mais na pele, assim, hum, e eu falava, vai do lado, você é muito pretão, e que não sei o que, e ele fala, Pedro, você é muito nervosa, e acha que eu estou olhando aqui, e o mozão é daquele jeito, ele ficava comigo, sem reclamar de nada, e ele respondeu, pensa no meu joelho, eu falei, ele não pode conseguir ficar comigo aqui, e ele ficou ali, do meu lado, até na mesma cama, o enfermeiro, via ligada com ele, e saía, o enfermeiro saía para voltar, de novo, e eu com aquela, toda ferida, fedia, só que ele cuidou de mim, tudo, ele cuidou de mim, irmãos, e ele ficou ali, cuidando as minhas feridas, e Deus preparava até o enfermeiro evangélico, faxineiro evangélico, era coisa linda de se ver, eu chegava, e nós usava, nós usava, nós usava fazer a quimioterapia, era um momento de alegria, as enfermeiras, tudo alisava, chegou, chegou a nossa grandona, e ali, quando nós brincávamos, nós falava de Deus, e todos que chegavam, eu falava de Deus, para aquela pessoa, e eu falava, eu sou um milagre, sabia? É, mas como que você é um milagre? Como que você foi fundada? Como que você está curada, e você está fazendo um tratamento? Ô, minha filha, olha para o lado espiritual, não é, mas é assim, eu já estava profetizando a minha bênção, que estava mudada, mas aí, vai a pergunta, mas você está curada, e está fazendo um tratamento? Sim, estou curada, e estou fazendo um tratamento, e que a gente tem que fazer, aqui, a gente está aqui na tela, nós temos que fazer, e o meu médico manda, mas o que Deus faz um milagre? E na segunda vez, que eu tive a doença, que Deus assim permitiu ela na minha vida, o milagre é o mais lindo, porque no exame, constava, que eu estava, que a doença tinha voltado pior, a minha mãe, era pior do que a minha mãe, eu ia fazer a terapia e quimioterapia, ia fazer os dois, mas Deus foi lá e mostrou, que quando ele faz o milagre, ele faz o milagre, ele faz o milagre, o milagre é o milagre, e ela deu a ser reprise, para eles verem, e ver que Deus é Deus, e quando a minha médica, soube, que ela é católica, sabe, e é brava, mas eu disse que Deus não é brava, e aí ela teve, eu coloquei para ela, então toda hora que o médico montou, não sei o que, ela montou um áudio para mim, chorando, Débora, esse foi o melhor presente, que eu recebi, de aniversário, a tua cura, eu estou vendo que Deus é da tua vida, eu estou chorando, eu estou vendo que Deus é da tua vida, e o mal das horas já se passou, eu estou te falando, mas eu quero dizer para a igreja, não desista, persista, que você vai ter sua vitória sim, eu só tenho um gosto, que eu vou agradecer a todos, não está todo mundo aqui, mas eu agradeço de coração, de tudo que essa igreja fez por mim, que a igreja continua, nos ajudando em oração, que a gente ainda tem mais esse ano, capaz está pelo médico, mas eu só tenho um gosto, que eu vou agradecer a todos vocês, por tudo que vocês quiserem, façam por mim, e que eu profetizo na vida de cada um, uma bênção especial, por tudo que vocês têm feito na minha vida, tá, irmãos? que vocês recebem o nome de Jesus, e eu vou voltar aqui ainda, até setembro, mais ou menos, para contar, que vai ser o final, que vai fazer cinco anos este ano, que eu estou em acompanhamento, e eu creio que eu vou voltar aqui, com a vitória completa, para ajudar o homem, que é de Deus, mas já tomou posse, então eu vou voltar aqui, para falar, o que Deus fez mais uma vez, e se der, irmãos, o pastor Hudson, vai colocar um vídeo, não sei se vai dar para os irmãos, enxergar, como que eu fiquei, ali na foto, tá, irmãos? Eu agradeço de todo o meu coração, sou muito feliz, e grata pela vida de todos, que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, dentre, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL